Música Fala galera, um Andy aqui pra mais um vídeo E bem galera é o seguinte mano, nesse vídeo eu me tá trazendo pra vocês Mais informações aqui sobre as raposas cara Basicamente eu vou tá falando aqui tudo sobre as raposas Aqui no MCPE 1.13 A nova atualização do Minecraft PE Onde adicionou as raposas cara Sim cara, a gente tava esperando isso há muito tempo E foi adicionado aqui nessa 1.13 As raposas pra gente E nesse vídeo eu vou tá fazendo pra vocês Meio que um apanhado completo De tudo sobre as raposas, curiosidades E muito mais, certo? Então se você já curtiu a ideia do vídeo, já deixa o like Nesse vídeo que é muito importante Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Caso seja a sua primeira vez aqui no canal Estamos muito próximos aí de 13 mil amigos 13 mil amigos mesmo Então bora mano, deixa o like aqui e se inscreve no canal Mas enfim, deixa o like e se inscreve no canal E vamos que vamos aqui pro vídeo Bem galera, tá aqui as raposas E eu acho que uma das primeiras curiosidades Ou a primeira curiosidade que a gente poderia falar São os dois tipos de raposas que temos aqui no Minecraft 1.13 Temos aqui no caso a raposa tradicional Cara, como vocês podem ver É essa aqui Meio que alaranjada, tá ligado? Bem linda mesmo E tem a raposa albina Que é encontrada aí no bioma de taiga Mas gelado, tá ligado? Aqui Como vocês podem ver aqui, cara O bioma de taiga Mas aqui com neve e com gelo, certo? Então são esses dois tipos de raposa Que temos aqui, mano Nessa versão do Minecraft Eu não sei se no futuro eles podem estar adicionando, mano A raposa do deserto também Eu sou batinela sem querer, cara Mas, enfim, cara Você pode estar encontrando aí essas duas raposas no bioma de taiga Bem, cara Muitas pessoas estavam me perguntando Se as raposas, elas podem ser domadas aqui no Minecraft E a resposta é sim e não ao mesmo tempo Digo não, cara Porque as raposas em si não podem ser domadas E sim porque se você fizer um jeito muito simples Você pode estar adquirindo, cara Uma raposa somente pra você Sim, cara Você tem essa opção Também Por exemplo Eu vou pegar aqui, cara Uma coisa que se chama Berry, né, cara São as frutas vermelhas aqui do Minecraft Onde com elas A gente pode estar reproduzindo As raposas Pra quem não sabe A gente pode estar reproduzindo aí As raposas No seu MCPE Basta você dar dano aqui, mano As frutas vermelhas pra elas Que elas vão estar soltando os coraçõezinhos E estarem namorando E aí reproduzindo Mais uma raposinha, cara Outra coisa que eu vou estar pegando aqui, mano Bem rapidex É um laço, mano Eu preciso de um laço Gente Perfeito Tô aqui com um laço na mão E aqui, mano O que a gente vai fazer, ó Eu queria ver, mano Aqui, logo em vídeo Se a gente pode reproduzir aqui No caso, uma raposa albina E outra raposa aqui, mano Normal, tradicional Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Nossa, acho que elas reproduzem, cara Deixa eu ver aqui E vem uma raposinha aqui, cara Vocês podem ver Que ela aqui É uma raposinha filhote Eu preciso pegar ela aqui Urgente, cara Eita, zoa A bicha se mexe demais, mano Nossa Ela se mexe demais, cara Eu preciso aqui Meio que prender ela aqui Com um laço, mano Bem, peguei ela aqui com um laço E se eu pegar, no caso, ela, velho E levar pra longe aqui dos pais A uma distância já bem, tipo, distante dos pais, cara Ela pode ser, no caso, a minha raposa de estimação Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra um lugar bem distante Aqui dessa cozinha Onde eu meio que reproduzi Pra ter essa pequenininha aqui, ó Deixa eu vir pra um lugarzinho bem distante Bem, eu acho que essa distância tá bom, velho Eu vou tirar aqui meio que o lacinho dela agora Deixa eu vir aqui, cara Mano, fica parada, mano Pronto, tirei o laço dela aqui E agora, velho Ela pegou meu laço, mano Ela pegou meu laço E agora, mano Pra onde eu for aqui, no caso Ela vai tá me seguindo aqui, cara Ela vai ser como se ela estivesse me protegendo Aqui de qualquer mob que venha a estar comigo Bem, galera Uma coisa interessante aqui, cara Das raposas é o seguinte As raposas, elas podem, mano Tá pulando as cercas Eu acho que todo mundo já sabia disso Pelo fato de ter sido o primeiro Pra Minecraft Java Edition Então meio que as raposas Elas podem tá pulando, mano As cercas aí Pra tá meio que pegando aí, mano Os animais de estimação Por exemplo Eu vou tá colocando aqui Esses dois coelhos aqui dentro Por exemplo E aqui, mano Eu vou tá colocando as raposas E ela tem uma animaçãozinha, cara Muito bonita Bem que bonita, tá ligado Pra ela tá pulando aqui E tá vindo aqui com meus coelhos Mano, as raposas Elas podem tá pulando aí Num bloco de três alturas, tá ligado Aqui, ó Três blocos de alturas Tem esse Tem mais outro E tem mais outro Aqui em cima Se você tiver três blocos de altura Eu acho que ela ainda consegue Pular aqui E se alimentar dos coelhos, cara Por exemplo aqui, ó Vou tá colocando as raposas aqui, ó Ela vai meio que detectar Que tem coelhos aqui Ela vai balançar o rabinho, cara E vai pular E automaticamente cair aqui dentro Pra comer os coelhos, cara Essas raposas aqui É muito safada, velho Meu Deus E, mano Outra curiosidade também, cara É que quando você dropa Um item no chão As raposas Ela meio que pega, tá ligado Ela pode pegar o seu item E não devolver mais, cara Sim Essas raposas aí Gostam de trollar a gente Então fiquem ligados aí No seu mundo Caso você tenha uma raposa aí Por perto E dropar um item No caso importante Uma picareta Uma espada Que ela pode tá pegando tudo isso Colocando na boca E não te devolver mais E com isso, galera De as raposas meio que Ter o item na boca Ela pode também tá comendo Aí o item Se você tem uma raposa aí, cara Que você ficou amiga Por exemplo Aquela que eu fiquei amiga Que já sumiu, cara Ela pode tá pegando No caso aí Caçando com você No caso galinhas Coelhos Essas coisas E aí ela ficar com o item na boca E meio que ligeiramente Comer o item Como ela comeu aqui na estante Como vocês viram, cara Sim As raposas Elas podem tá comendo Aí os itens E é o seguinte Uma coisa muito interessante Relacionada aos itens, cara Deixa eu só pegar aqui Pra mostrar pra vocês Que isso é muito top mesmo É relacionado aqui Ao totem da eternidade Ou da imortalidade, cara Deixa eu colocar uma raposinha Aqui dentro E é o seguinte Se eu pegar aqui, mano O totem da eternidade Ou da imortalidade Ele faz com que a gente Tenha uma outra vida, cara Sim Se a gente morrer Com o totem da imortalidade Na mão A gente pode aí Tá revivendo E com as raposas Também não é diferente Se eu dropar aqui, cara Vai ter uma raposinha aqui, ó Com o totem da imortalidade Na boca Cadê, cara? Eu dropei aqui Vê se pega, cara Acho que é essa daqui, ó Que tá com o totem da imortalidade Na boca Agora se eu pegar aqui Uma espada E matar ela, mano Ela meio que vai Ressuscitar, cara Assim Olha aqui, ó Deixa eu bater nela aqui Deixa eu ver Fui ela até que pegou o totem, tá ligado? Fica parada, filho Aqui, cara Aconteceu aqui Ela fica soltando Essas, mano Partículas aqui Isso significa que o totem da imortalidade Ela meio que quebrou E fez com que a raposa Em vez de morresse Tivesse uma outra vida, cara Isso é muito top mesmo É a mesma coisa que acontece Com nós players Quando estamos com o totem da imortalidade Na mão Bem, galera As raposas Elas têm quatro animais específicos Que podem atacar Aqui no MCPE, cara Ou seja Ela pode atacar Quatro animais específicos Como, por exemplo, as galinhas Se eu colocar aqui uma galinha aqui fora, cara Elas vão pular aqui, ó Vão pular mesmo aqui Vão atrás das galinhas aqui Pra tá comendo as galinhas Como eu já mostrei também Os coelhos também Elas podem tá comendo os coelhos Deixa eu colocar um coelhinho aqui, ó Ela vai tá mordendo o coelho Outro animal que ela pode tá mordendo também São os filhotes das tartarugas marinhas, cara Assim A tartaruga marinha em si Ela não vai tá comendo tudo e tal Mas se eu spawnar aqui Uma tartarugazinha pequena Deixa eu tentar spawnar aqui, né, cara Porque é difícil Aqui, cara Achei Achei a tartaruga pequena E se ela tiver aqui, mano Aqui perto das raposas Ela vai tá atacando aqui Esse filhotinho De tartaruguinha, cara Viu? Vocês viram que ela pulou aqui Saiu correndo atrás Pra comer A tartaruga pequena E outra coisa também São os peixes As raposas Elas podem tá comendo aí Os peixes, cara Deixa eu colocar um peixinho aqui, mano Eu sei que ele tá fora da água Mas eu acho que as raposas Também comem Os peixes também Bem, vocês devem tá se perguntando Beleza, Wendy Você tá mostrando as raposas aí Beleza Ela tem todas essas funções Mas onde é que eu vou tá encontrando As raposas? De acordo, mano Com a Maniconde do ano passado As raposas Elas são spawnadas aí No bioma de Taiga E como vocês podem ver Eu tô aqui no bioma de Taiga Só que a coisa interessante, galera Que vocês não sabiam Não sei se vocês sabiam Mas a raposa Ela é um animal noturno Então ela só vai aparecer aqui De noite Nas vilas aí Ou no bioma de Taiga Certo? Somente as noites aí É mais sentido, cara Faz mais sentido mesmo Tanto que no vídeo da Maniconde Foi escolhido o bioma de Taiga Para ser aí, mano O atualizado Mostrar lá Que vai aparecer As fogueiras As rasposas Elas vão aparecer À noite Em Matilha Certo? Então é isso Outra coisa Muito interessante também Como as raposas Elas são animais Noturnos Se ela encontrar Qualquer tipo de sombra Ela vai tá Mano Meio que dormindo Deixa eu encontrar aqui Uma sombrinha aqui Para ela Deixa eu colocar ela aqui Na sombra Meu Deus, cara Não me faz passar vergonha Não, mano Meu Deus Ela vai tá dormindo, cara Mano Só porque eu tô querendo Mostrar que ela dorme Aqui Mas Aqui como vocês podem ver Essa daqui tá dormindo, velho Sim, se eu colocar aqui A raposinha Ela vai tá dormindo Aqui na sombra Porque ela é um animal noturno Durante o dia Ela vai tá dormindo Aí E se eu colocar aqui De noite, cara Ela vai tá aí Atacando os animais No caso aí As galinhas Os coelhos As tartaruguinhas Pequenas, bebês E também os peixes Pronto Eu coloquei aqui na noite E como vocês podem ver, cara As raposas que estavam dormindo Já levantaram aqui Pra tá caçando a noite Já que ela é um animal noturno, cara Então isso é algo Muito da hora mesmo aqui Em função das raposas E bem, galera A última curiosidade Mas não menos importante É que as raposas Ela tem medo de dois animais Aqui no Minecraft, cara Sim Você pode estar se perguntando Andy Que animal são esses Que animais são esses Que as raposas Ela tem medo E cara Ela tem medo, mano Do lobo aqui Dos lobos E também do urso polar Na verdade Do filhotinho aí Do urso polar, cara Se liga Eu vou estar colocando aqui O urso polar Eu não sei se é o urso polar Adulto Ou se é o urso polar Aqui, cara Filhote Mas o urso polar E também os lobos Eles atacam aí, mano As raposas, velho É algo muito louco mesmo Deixa eu ver se eu quebrar aqui, ó Deixa eu ver se ela ataca Nossa, eu acho que o urso polar Ele ataca mesmo Eu só Se eu não me engano, cara Esse tava com bug Aqui nessa versão Aqui, ó Ele tá atacando, velho O urso polar Ele ataca aí As raposas Tipo, as raposas Tem que fugir Ela é um dos animais Mais rápidos aqui Do Minecraft Então elas fogem Bastante aí Dos ursos polares E também dos lobos Eu spanei aqui, mano Uma raposa Perto do urso polar Agora eu vou estar Spawnando aqui Também uma raposa Perto do lobo Também Deixa eu colocar o lobo aqui Eu não sei se o lobo Ele tá correndo atrás Das raposas, cara Mas as raposas Tem medo Eita, vocês viram O lobo ele ficou Com o olho muito brabo, velho O lobo ele ficou Com o olho vermelho Aqui de brabo Porque ele viu As raposas Então os lobos E os ursos polares Não gostam aí Das raposas E vão atacar as raposas Assim que verem elas Então tenha um cuidado Aí com sua raposa Aí quando você tiver Meio que domado Sua raposa e a filhote Ela pode aí morrer Por ursos polares E também, cara Por lobos Mas então, galera Esse aqui foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Bem, se é a primeira vez Que você está aqui no canal, mano E gosta de Minecraft De informações Já se inscreve E ativa o sininho, cara Trago vídeo diariamente Pra vocês aqui De Minecraft Onde eu trago pra vocês, cara Notícias De atualizações Informações Inclusive como essas aqui Curiosidades Sobre as raposas Então deixa o like Nesse vídeo Que é muito importante Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não estar perdendo nenhum vídeo Bora chegar a 13 mil amigos Aqui no canal Certo? Então se inscreve E ativa o sininho Deixa o like nesse vídeo E compartilha pra todo mundo Todo mundo mesmo Mas obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo, galera E fui E aí E aí E aí E aí E aí